Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Colorado aqui no nosso Central Granal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Inter, beleza? Curizada, vamos falar um pouco sobre as eleições do Internacional? Porque o nome do ídolo D'Alessandro e de Abel Braga esteve muito forte nos últimos dias atrelado ao candidato Roberto Melo, candidato que faz oposição ao atual presidente Alessandro Barcelos nessas eleições e vazou algumas coisas de bastidor aí que o D'Alessandro e o Abel Braga estariam acertados com o Roberto Melo para fazer parte da comissão técnica caso Roberto Melo viesse a ser o grande vencedor das eleições do Internacional. O D'Alessandro se pronunciou através da sua assessoria na tarde dessa quinta-feira dizendo que não vai fazer campanha para nenhum dos dois candidatos, não quer se envolver nessa questão de eleição, mas não falou nada a questão de estar ou não fazendo parte do plano de Roberto Melo para 2024 caso ele venha vencer as eleições. Bom, essa postura do D'Alessandro já era esperada, até porque o D'Alessandro é um ídolo da torcida colorada, é unanimidade na torcida e questões políticas geralmente dividem a torcida, uns gostam de um candidato, outros gostam de outro, então não querem ter a sua imagem atrelada a questões políticas, a mesma questão do Abel Braga, também é um treinador, um profissional que tem o respeito máximo da torcida colorada e não gostaria de ser dividido por questões políticas. No caso do D'Alessandro ainda pesa mais a questão dele ter um contrato com o Cruzeiro até dezembro desse ano. Então imagina, tem mais dois meses e meio aí pela frente, começa lá o Cruzeiro a derrapar, uma questão aqui, outra ali, o pessoal, a torcida já vai começar a cair em cima, né? Pô, o cara tá pensando lá no outro clube já, o homem do futebol não tá preocupado com a gente. Então, é mais do que normal que tanto o D'Alessandro quanto a Abel Braga não confirmem nada neste momento e nem façam parte de nenhum dos dois, nenhuma das duas campanhas. Beleza, gurizada? Vamos avançando então, porque vocês já acompanharam nos últimos dias as movimentações de mercado do Internacional. Tanto o Inter quanto o Grêmio sondaram os dois jogadores principais do Flamengo que estão se encerrando, que estão tendo seus contratos encerrados agora em dezembro, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. O Everton Ribeiro muito mais forte pelo Internacional e o Bruno Henrique pelo Grêmio, né? O Grêmio chegou a ouvir o Bruno Henrique, o Inter foi mais a fundo no Everton Ribeiro. Mas a questão é, os dois jogadores deixaram bem claro pra dupla Grenal que os seus planos A é permanecer no Rio de Janeiro, é permanecer no Flamengo. E até então isso tava meio emperrado, o Flamengo não ia mais a fundo, no caso do Bruno Henrique queria três anos de contrato, o Flamengo só queria um, enfim, tava meio paralisada a coisa por lá. Acontece que nessa quinta-feira o GE trouxe uma reportagem informando que o Flamengo vai sim fazer uma renovação com os dois atletas, vai se dedicar mais pra fechar, porque o Flamengo quer manter os dois atletas para 2024. Então a coisa começa a ficar um pouco mais encrespada, tanto do lado do Inter quanto do Grêmio, até do Palmeiras também, que foi o outro muito interessado no Bruno Henrique, porque eles tinham essa noção aí de que os jogadores estavam em fim de contrato e que o Flamengo tava fazendo um jogo duro pra renovar. Mas segundo essa informação do GE é que o Flamengo vai dar uma facilitada pra permanecer com os dois atletas pra 2024. Beleza, gurizada? Ficou meio difícil, mas não quer dizer que seja impossível, né? Vai que né, vai que né. Gurizada, o pessoal pergunta muito ainda sobre a questão de mercado, sobre o Davidson, sobre a possibilidade do Inter daqui a pouco contratar o Davidson. Existe essa possibilidade, gente? A gente questionou a direção, a gente questionou o pessoal do Inter nos bastidores. O que que acontece? Davidson, 32 anos, tá no Cuiabá, tem um salário de 600 mil reais, tá? 600 mil reais. Não acredito que ele ganharia isso no Internacional pra ser um jogador reserva, então já começamos por aí, mas acredito que vindo pra um clube do tamanho do Inter, uma estrutura do tamanho da do Inter, claro, com todo respeito ao Cuiabá, mas muito maior, né? Acredito que ele faria um esforço também pra jogar aqui. O Inter não confirma interesse no Davidson, tá? Mas também não descarta. O Inter confirma que está de olho no mercado, de olho nas possibilidades e que tudo pode ser possível. Lembrando que o Inter já esteve, sim, muito interessado no Davidson há um tempo atrás, chegou a cogitar a contratação do jogador, mas na época acabou não dando certo. O Cudê gosta muito do Davidson, tanto que chegou a pedir o nome dele quando ele era treinador ainda do Atlético Mineiro. E tem uma outra questão que também já não é mais escondido de ninguém, que o Inter está decepcionado, ficou decepcionado com o baixo rendimento do Luiz Adriano. Luiz Adriano, embora seja o reserva, seja um jogador que não veio pra ser aquele craque, veio mais por uma questão até de rendimento, o Inter ficou decepcionado, esperava mais do Luiz Adriano nessa temporada 2023. Então pode ser assim que daqui a pouco o Inter vá buscar Davidson ou daqui a pouco até um outro centroavante pra ser o reserva de enervalência em 2024. E aí, é um nome que te agrada? Davidson? Como é que tá essa tua movimentação? O que que tu acha pra 2024? O Inter precisa de mais um centroavante? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho de notificações, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gurizada! Tchau, gurizada!